Ele publicou um vídeo chamando apoiadores para um ato em São Paulo. E aí nesse vídeo, o ex-presidente faz um apelo. Ele pede para que aqueles que participarem desse ato na Avenida Paulista, que eles não levem faixas e cartazes. Temos aqui as informações sobre o que pede o ex-presidente da República nesse vídeo divulgado nas redes sociais, trazendo aqui aspas dele. Não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Bolsonaro afirmou que o ato é para se defender das recentes acusações e que quer mostrar ao Brasil e ao mundo a união com seu eleitorado. Vamos falar sobre esse assunto com a Basília Rodrigues. Basília, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, Carol. Como você está? Bom dia a todos os nossos espectadores aí na CNN Brasil. Estamos bem aqui, nos recuperando do carnaval na CNN Brasil, com mais notícias e mais repercussão agora sobre esse vídeo divulgado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu te pergunto, Basília, está claro o cálculo político do ex-presidente da República ao ir às redes sociais, pedir uma manifestação, pedir apoio de seus eleitores e também trazer essa solicitação? Por favor, não levem faixas? Pois é, o ex-presidente tem uma grande capacidade de mobilização política, não só nas redes, mas também nas ruas, né? Levando aí muitos manifestantes, apoiadores, para protestarem pelo que ele quiser. Então, o ex-presidente já demonstrou isso em outras situações, até quando ainda era presidente. Mas agora, numa nova situação, ele que está na mira de mais investigações. Essa última operação fechou o circo em torno de apoiadores de Bolsonaro, o próprio presidente. Então, foi mais dura a medida há poucos dias aplicada pela justiça. Ainda assim, Bolsonaro foi às redes sociais e fez essa convocação de um ato em seu apoio. Agora, num tipo de recuo, não deixe de ser, o ex-presidente tenta abrandar essa manifestação pedindo que não vão com faixas, com algo que identifique ele diretamente, né? Coloque ali o seu nome. Faz parte dessa comunicação que a gente sempre tratou durante o ex-governo ambivalente, de passar diferentes mensagens, né? Ao mesmo tempo, apontar para diferentes sentidos de uma mesma história. Então, lá na frente, se houver um desfecho ruim nessas manifestações, o ex-presidente pode usar isso a seu favor. Dizer que foi sim convocar os atos, mas que depois tentou orientar essas pessoas sobre a não utilização de faixas. Isso até poderia diminuir a animosidade, né? O nível de problemas que um protesto do tipo pode ocasionar. Então, é uma estratégia. A gente sempre fica de olho no lance, né? Sobre quais vão ser as estratégias novas. Essa me parece algo muito semelhante a outras situações em que Bolsonaro esteve no destaque de notícias negativas, em que ele primeiro faz um ato que traz mais holofotes para si, né? Traz mais apoio das pessoas. E depois ele age de uma outra maneira para tentar colocar panos quentes, abrandar um movimento que ele mesmo incitou. Essa manifestação deve acontecer no fim de semana. Não deixa de ser também uma forma de chamar mais atenção, né? Porque o ex-presidente já esteve, depois da operação da semana passada, duas vezes, ao menos, nas suas redes sociais, falando disso. E concedendo entrevistas também. Daqui a pouco, Carol, o que a gente vai tratar aqui no Novo Dia, é que fase para a defesa, para os alvos da operação, começa a acontecer agora. É uma fase de mover recursos contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes. No fim de semana, já teve uma pequena mudança nas decisões, quando o próprio Moraes relaxa a prisão do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Só que ainda há muitos outros pedidos, como reaver os itens apreendidos, suspender outras medidas restritivas, como aquela que impede a comunicação entre os cabeças do PL. Então, para tudo isso, precisa apresentar recursos ao Supremo Tribunal Federal. Então, daqui a pouco, a gente trata dessa, que é uma novidade, estratégia das defesas dos alvos dessa operação. Então, as decisões de Moraes estão cumprindo os seus efeitos, né? Pessoas estão separadas, outras estão presas. Há um clima mesmo de preocupação. Agora, os advogados que passaram o carnaval, não na folia, mas traçando essas estratégias, vêm aí com recursos na tentativa de reverter algumas das decisões de Moraes. Os cálculos jurídicos e políticos. Daqui a pouquinho, a Basília vai trazer mais detalhes para a gente. A Basília vai trazer mais detalhes para a gente.